E agora a gente vai falar sobre a situação política de Birigui. Porque se você em casa pensava que as coisas estavam certas em Birigui, você se enganou, viu? Porque a denúncia de compra de votos pode render ao prefeito de Birigui, Pedro Benabé, mais um afastamento. O TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, pediu a cassação do diploma do prefeito e do vice dele, Antônio Carlos Vendrami. Paralelamente a isso, a justiça de Birigui determinou a volta de Paulo Beharari à Câmara Municipal. Ele estava afastado das funções de vereador e presidente do Legislativo desde setembro do ano passado. Para a Corte Paulista, ficou comprovado que Pedro Benabé do PDT e o vice Antônio Carlos Vendrami do PSD entregaram dinheiro antes e depois das eleições em troca de apoio político. Os magistrados decidiram por maioria de votos pela cassação dos diplomas que conferem aos dois os mandatos de prefeito e vice. Apesar da decisão do Tribunal Regional Eleitoral, Pedro Benabé e Antônio Carlos Vendrami continuam ocupando os cargos sustentados pela última liminar concedida pelo Tribunal Superior Eleitoral. A assessoria de imprensa da Prefeitura informou que a defesa dos dois já entrou com pedido para derrubar a determinação do TRE. Enquanto o impasse não é resolvido, a população de Birigui vive novamente momentos de instabilidade política. Eu lamento muito porque a cidade praticamente fica parada, tá? A Mercedes vai, vende, entra e sai do prefeito. Isso é muito ruim para a cidade. Eu acho que devia decidir logo. Sai ou fica. A cidade parou, tem que andar. A denúncia de compra de votos contra o prefeito Pedro Benabé já rendeu a ele dois afastamentos no ano passado. O primeiro foi em fevereiro, quando Paulo Beharari, na condição de presidente da Câmara, governou a cidade por 20 dias. Em março, Benabé reassumiu o executivo por força de liminar, mas foi afastado novamente. Vladimir Antônio Zavanella foi o terceiro prefeito de Birigui em menos de um ano, após ter assumido a presidência da Câmara no lugar de Beharari, afastado pela denúncia de supostas irregularidades. Paralelamente à nova cassação imposta ao prefeito Pedro Bernabé e ao vice Antônio Carlos Vendrame, a justiça de Birigui determinou por meio de sentença o retorno de Paulo Beharari à Câmara Municipal. Nesta terça-feira, ele reassumiu a cadeira de presidente da casa. Beharari ficou afastado durante cinco meses por conta de uma investigação iniciada pela Câmara sobre supostas irregularidades cometidas por ele enquanto era presidente do Legislativo. Já tem a decisão, duas decisões favoráveis no mérito em Birigui, o TJ e o Ministério Público Estadual colocando que o que fizeram comigo era errado. De volta à presidência, o vereador vive agora a expectativa de ter de reassumir a função de chefe do executivo caso Bernabé tenha o recurso negado. Nós temos uma Câmara de uma população de 110 mil habitantes, 7 milhões num orçamento anual. Então, exige uma dedicação, exige uma presença do presidente na Câmara. Pois é, independentemente dessas questões políticas, vamos aqui comentar o que a população diz. Vocês ouviram o que os moradores de Birigui disseram na reportagem? Que a cidade fica parada, que eles querem uma definição rápida e eles estão certos, porque isso realmente acontece. Enquanto não se sabe quem é o prefeito, se o prefeito vai ficar o ano inteiro, se vai ficar até o final do mandato ou se vai ter que trocar de prefeito, a mesma coisa acontecendo na Câmara de Vereadores. Uma hora um é presidente, outra hora é outro e essa mudança fica criando uma instabilidade política terrível na cidade e as coisas importantes que precisam ser implementadas em Birigui não acontecem. O que é lamentável porque é uma das cidades mais bonitas da nossa região.